Termina hoje às 11h59 da noite o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2016. Ao vivo o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite Paulo. Olá Luciana, boa noite, boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Os números se atualizam constantemente, principalmente nesta reta final, mas até às 19h desta sexta-feira já haviam sido enviadas à Receita Federal cerca de 27 milhões de declarações do Imposto de Renda. Isso significa que ainda faltavam 1 milhão e 200 mil declarações a serem enviadas. Quem recebeu no ano passado mais do que R$ 28.123,91 é obrigado a fazer a declaração se não paga uma multa mínima de R$ 165,74, multa essa que pode chegar a até 20% do imposto devido. É por isso que o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, em entrevista à imprensa aqui no Ministério da Fazenda, defendeu que o contribuinte que ainda não entregou a declaração faça isso até às 23h59, mesmo que a declaração tenha algum erro ou falte alguma informação. Porque a partir das 8h da manhã desta segunda-feira, 2 de maio, o programa é reaberto pela Receita e o contribuinte pode enviar a declaração retificadora. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Muito obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo. Obrigada, Paulo.